Eu estava dormindo e de repente eu acordei e estava dentro de uma prisão de bedrock. Quando menos eu esperava aparecer uma pessoa. E agora, será que essa pessoa vai querer me matar ou vai querer me ajudar? Não chegue perto! Ah, rolo! Não chegue perto! Ah, não! Eu não confio em você, cadê você? Se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhum vídeo aqui no canal e vamos para esse vídeo maneiro. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Nem faz sentido, porque eu estou em uma prisão de bedrock e ainda tem uma flecha na minha mão, não sei lá quem me atacou. Gente, será que tem uma bedrock de mentira aqui? Não sei não, mas acho que todas as bedrock é tudo verdadeira mesmo. Socorro! Se alguém me estiver explicando. Olá, quem é vocês? Qual o seu nome? Meu nome é Gustavo Raes. O que estáis fazendo dentro deste buraco aqui? Eu não sei, mano. Eu acordei aqui agora e eu apareci nesse buraco. Me ajuda. Você é um prisioneiro? Não. Você é um ladrão, um bandido? Não. Está preso? Não, não sou nada. Eu só estou aqui dentro. Eu acho que você é um bandido. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, cara. Me ajuda. Eu preciso mesmo. Não sou bandido, não. Nem roubo meu pai e meus amigos. Um creeper apareceu aqui. Cara, eu vou te fazer um favor. Eu vou ajudar você a fugir daí. Tá. Se você for bandido, eu vou matá-lo. Posso confiar em ti? Pode, pode. Tu não és bandido, não? Não, 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 não. Então toma aqui. Vamos logo antes que quem prendeu você apareça e não deixe você mais escapar daí. Anda, toma recursos. Tome. Já está bom, né, Leandro? Alejandro. Eu sou mexicano. Obrigado. Você tem comida? Não. Eu estou com fome. Você está no México. México meio a... é... cheio de floresta, né? Pensei que você ia falar que México era feio. Eu já ia te dar uma espadada. Não. Não, não. Não estou dizendo que o México é feio. É o que eu pensava que ia todo deserto. Olha só. Vou confiar em vocês e vamos fugir daqui. As pessoas que prenderam vocês podem voltar a qualquer momento. Vou te dar uma coisa. Toma. Duas flechas. Eu tenho muito mais flechas, mas é só isso que te darei no momento, pois não confio em vocês. Vamos procurar comida, idiota. De quem está rindo? Está rindo de Alejandro? Não. É bom. É bom mesmo. Eu caí em cima de uma teia, idiota. Solta, vagabunda. Vamos sair daqui. Que frutas são essas? Só cacau. Isso é cacau. É chocolate. Não dá para comer cacau direto da fruta não, não. No México nós fazemos chocolate com cacau. Meu primo disse que posso comer sim. Conhece Cristiano Ronaldo? Conheço. É meu primo. Mas é o Cristiano falso. Não, Cristiano Ronaldo. Jogador de futebol. O original mesmo? Sim, sim. Só existe um CR-7. Ah lá, achei umas vacas, idiota. Não suma de perto de mim, senão eu vou achar que você realmente era um bandido. E eu vou te matar. Eu vou te jogar de volta naquela prisão. Não, eu não quero... O que está acontecendo comigo? Peraí, me dá essa espada rapidinha aí. Ah, é minha espada da sorte. Eu não vou te dar nada. Eu não confio em vocês. Se pedir de novo, eu vou te dar uma espada bem na cabeça. E uma flechada bem na sua cara. Eu quero comida. Nós não temos comida nenhuma. Oba, obrigado. Achei a vaca de novo. Vaca. Vem aqui, vaca gorda. Achei. Eu achei uma galinha. Pare de falar mexicano. Você é mexicano ou você é brasileiro? Sabe quem inventou esse arco que eu te dei? Meu primo, Elon Musk. Conhece Elon Musk? Conheço. Meu primo lança foguetes no espaço, idiota. Ele é o mais rico do mundo neste momento, idiota. Onde você mora, idiota? Eu quero saber se você vai me seguir para sempre. Ou se você pretende me apunhalar quando anoitecer. Aqui. Vem aqui, baby. Estou em velocias. Delícias americanas. Pare de falar mexicano, idiota. Idiota, é um elogio do meu país. Acho que ali é a vila do meu outro primo. Qual é o seu primo? Meu primo é Robert De Niro. É a Torre Rollywood. Ah, é Sluck Block. Sluck Block. Não chegue perto. Ah, holo. Não chegue perto. Ah, não. Eu não confio em você. Cadê você? Eu não confio em você. Eu sei, caramba. Você ainda não conseguiu minha confiança. Tá bom. Eu te mato. Você era bandido. Preso. Eu não acredito que és mocinho ainda. Mate esta vaca se quiser alguma coisa. Não mexa no Sluck Block. Volte aqui, vaca gorda. Vou comer os tedes. Vou fazer hambúrguer de siri com uma vaca. Meu primo gosta muito de hambúrguer de siri. Você conhece? Não, eu gosto de esponja. Não, meu primo é Spatrick, idiota. Cadê os tedes que eu não vejo? Se os tedes não ficarem perto de mim... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vou dar uma flechada em você, na sua nuca. Tá achando engraçado? Não. Quer ver se o Stalo é verdade? Tá achando que eu estou mentindo? Mais ou menos. Ah, tudo bem, então. Olha aqui a minha mentira. Gustavo Raeschi. Oi? Vamos entrar na casa deste village aí que eu quero falar uma coisa com os tedes. Tá bom. Gustavo Raeschi. Entre aí, entre aí, entre aí. Eu quero falar uma coisa com os tedes. O que tem neste baú? Pão? Estou com fome? Eu também estou com fome. Pega dois pão, que eu pego dois pão. Gustavo Raeschi. Oi? Alejandro, agora confia em usted. Hum... Juno, sabe como você foi parar dentro daquela prisão de Bederoque? Não. Sei não. Tem certeza? Sim. Bom, uma vez meu primo disse que temos que confiar nas pessoas. Meu primo Neymar. Conhece Neymar? Conheço. Uma vez estava conversando ele, meu primo Neymar, meu primo Lebron James e falamos. Temos que confiar nas pessoas. Porque meu primo Elon Musk falou a mesma coisa. Então, nós na próxima vídeo vamos gravar juntos um mod muito da hora que eu tenho para fazer com você. Beleza? Não vou te matar não. Vou te dar agora algumas coisas para você. Eu tenho muitas coisas aqui. Obrigada. De nada, idiota. Idiota é um elogio no meu país. Eu sou americano. Então, galera, a gente vai terminar esse vídeo aqui com o Alejandro hoje. Alejandro, idiota. E a gente vai terminar esse vídeo aqui maneiro com ele. Então, se inscreve e deixa o like para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E fui! Como assim? Isso aqui era um canal?